E aí moço, sabia que isso é crime? Não pode jogar. E o que é que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso, moço? A gente está num parque, isso aqui é pra manter limpo. Isso aqui você não pode estar sujando, jogando lixo aqui no meio da praça, não. É falta de educação. Eu tô porque me lixando, eu jogo onde eu quiser. Tá se vendo que você é muito mal educado, que você não preserva a natureza. Isso é muito, é feio, é triste. Você não tem vergonha de ser assim, não? Quem é você pra falar assim comigo? Tá bom, tô aqui na praça. Pera aí, só um minutinho aí, pera aí, já te ligo. Olha o que não fala comigo, viu? Eu? Sabe quem sou eu? Sou alguém que tem consciência. Coisa que você não tem. Não, tá com mim, não. Eu podia quebrar a sua cara. Tá maluco? Sai fora? O que que tá acontecendo aqui, moço? Esse rapaz jogando lixo no parque. Eu fui reclamar, ele não gostou. Você jogou lixo no parque? Joguei. E joga de novo. Quero ver você jogar. Pega, se você for homem. Pega e joga na minha frente, se você for homem. Você não manda em mim. Eu jogo lixo onde eu quiser. Na sua casa você faz isso? Você joga lixo na sua casa, no meio da sua casa? Na minha casa eu não jogo não. Mas se você achar ruim, eu jogo até na sua. Quero ver se você é o bichão então. Vamos, vamos. Vai pegar esse lixo e eu vou te ensinar onde há lixeira pra você aprender a ter educação. Ô senhora. Calma, calma, calma. O que é isso? Pega na orelha dele. Vamos ensinar ele onde é o caminho da lixeira. Vamos lá. Nem que nós arranque essa orelha dele daqui pra lá. Ai, ai. Vem, pra você aprender onde é que coloca lixo. Você me solte. Levanta a cabeça. Olha pra isso aí. Olha. Olha pra isso aí. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma lixeira. É aqui que se põe lixo. Joga o lixo aí, vai. Agora eu quero ver você jogar lixo aqui de novo. Joga lixo aqui de novo. Aprendeu agora onde é que se coloca lixo? São irresponsáveis. Viram só, minha gente? Como é que pode alguém não tomar conta, não cuidar da própria natureza? Isso aqui, esse ambiente, isso é pra ser preservado, pra ser cuidado. Não é pra se jogar lixo, não. Lixo se joga na lixeira. Quem tem educação é assim que faz. O que vocês acham? Por favor, deixem aí nos comentários e compartilhem esse vídeo. Né, pelo amor de Deus, vê se tu não dá vexana aqui, viu? Por favor. Gê, eu detesto vir comer nesse lugar em meio de calçada, por amor de Deus, Gê. Ô Neto, se passar alguém pedindo aqui é porque tá com fome, a gente paga um lanche, não tem problema. Eu já não venho pra esses lugares por conta disso, porque só vivem esse monte de fome, passando pra cima e pra baixo. Um pede, outro pede, um pede, outro pede. A vida desses vagabundos é pedir as coisas dos outros. Trabalhar ninguém quer. Meu Deus do céu, de vaca mesmo. Eu tenho pena de dar um prato de comida, um lanche a uma pessoa que tá com fome. Meu Deus do céu. Gê, vamos embora daqui, vamos. Eu não vou, porque aí vai você. Eu vou ficar por aqui, né? Gê, eu não gosto desse tipo de ambiente, não. Por amor de Deus, Gê. Não gosto, não gosto. Tu vai sair daqui com medo de chegar alguém pra te pedir? Por amor de Deus, isso é muito chato. Tu não é melhor do que esse povo daqui que vive na rua, não, rapaz. Fica aí quieto. Vamos lanchar e depois nós vamos pra casa. Quer saber de uma coisa? Quer ir lá? Eu vou ficar. Depois saia, vá. Pode ir. Meu Deus do céu. Meu Deus, como pode alguém ser tão mesquinho? Com dó de pagar um lanche, uma pessoa que tá com fome? Não acredito numa coisa dessa, minha gente. Depois eu vou ficar aqui. Se aparecer alguém com fome, eu vou pagar um lanche sim. Dinheiro não, mas um lanche eu pago. O que é que vocês acham? Eu estou certa ou estou errada? Deixa aí nos comentários. Sem comentários. Tchau, tchau.